Ela tem uma história com a gente já, né? Ela gravou um álbum muito importante, deu o brilho da voz e do talento dela em 99, no álbum Isso é Amor. E a gente é muito fã dela, da banda dela, da pessoa dela, Fernanda Takaio. Boa noite. Muito obrigada pelo convite ilustre. Nossa, vocês são fãs, né? Eu também sou, então é sempre... dá aquele frio na barriga que é... É bom. A CIDADE NO BRASIL São Tolisins. Que penso sobre você Você não pensa em mim Porque andamos na mesma rua Vivo sonhando Imaginando você Imagina pegadas E as vão seguindo É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino É tolice, eu sei Sobre você Você não pensa em mim Você não pensa em mim Imaginando você Imaginando você Imagino pegadas Imagino pegadas E as vão seguindo Um rola talvez Um rola talvez Mas pra mim de nada vale Isso estragaria O meu faz de conta É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino 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 O meu faz de conta Mas eu imagino É um rola que você Mas eu imagino Mas eu imagino Mas eu imagino Rua, 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 rua Uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Amém.